Com franqueza não vi que tipo de festejo se está a referir. A única coisa que eu sei é que eu quero os meus jogadores a festejar muitos golos. Seja aqui, seja onde for. O golo é para se festejar. Agora, eu não posso opinar sobre um festejo, não sei ao que se está a referir, sinceramente, porque eu não o vi. Porque senão falava sem problemas nenhums. Eu falo o que me apetece e o que eu quiser dentro daquilo que é a minha consciência. Nesse sentido, eu não posso falar desses festejos porque realmente não o apercebi. Agora, voltando à questão, eu quero as minhas jogadoras a festejar. Seja aqui, seja onde for. Mas a festejar é bravo. É bom sinal para a equipa que nós vamos precisar desses golos para atingir a manutenção. Agora, se há contra o futebol com o Porto, contra o Benfica ou contra o Sporting, eu não quero saber disso. Não é contra ninguém. Este é o problema de futebol português. É nós achar que jogamos contra alguém. Nós não jogamos contra ninguém. Nós jogamos uns com os outros. Uns com os outros. Nós jogamos uns com os outros. E depois uma equipa ganha e outra perde. Festejar golos. Acho que é a coisa, a beleza do jogo. É festejar golos. Eu quero as minhas jogadoras a festejar. Com educação, obviamente. Com respeito pelo rival. Seja quem for. Que não sei se é o caso. Muito sinceramente, não sei que não vi. Nem sei sequer. Até estou surpreendido pela pergunta, muito sinceramente. Será que não vimos coisas a mais? Não sei. Eu não vi porque estava de costas. Não sei.